Hoje vou fazer um mosaico de gelatina maravilhoso. Se você quer receber mais receitas gostosas como essa, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Irei preparar as gelatinas com sabor conforme explicado na embalagem, porém utilizando 150 ml de água fervente e 150 ml de água fria. Farei isso com todos os sabores. Para essa receita, escolhi 4 sabores de gelatina, morango, uva, maracujá e limão. Vou colocar em potinhos quadrados e levarei à geladeira até endurecer por cerca de 2 horas. Quando todos os sabores estiverem firmes, irei cortar em quadradinhos pequenos. Se inscreva no canal e ative as notificações. Em uma forma, irei untar em um pouquinho de óleo para não grudar quando for desenformar o mosaico de gelatina. Vou colocar os cubos de gelatina alternando os sabores. E vou reservar na geladeira para preparar o creme branco. Para a gelatina sem sabor, irei utilizar um pacotinho. E vou misturá-lo com 5 colheres de sopa de água. Vou aguardar 1 minuto para hidratar e levar ao forno micro-ondas por 15 segundos. No liquidificador, vou colocar uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e a gelatina sem sabor. Vou bater até o creme ficar uniforme. Irei despejar o creme branco com cuidado e vou ajeitar o fundo com a ajuda de uma colher para que todos os cubos de gelatina sejam envolvidos pelo creme. Irei levar à geladeira por pelo menos 4 horas. E pronto! Fica uma delícia! É uma sobremesa alegre e pesquinha que não pode faltar nos seus dias de calor. Muito obrigada por assistir até aqui. E se você gostou dessa receita, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau!